Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Amém.